CPM Magazine, escuta, se você quer comprar produto baratinho, baratinho, de qualidade, é aqui, tá? CPM Magazine. Pode vir comprar uma peça ou se for lojista, venha comprar bastante, certo? Isso, o preço é bom. Tá, atenção, vou sair do interior, venha, venha, que o preço tá muito bom. Quer ver, ó? Começando aqui, essa jaqueta é feminina em popeline, certo? Com zíper, qual o preço? Essa tá R$ 3,999. 3... Tá, R$ 3,999, certo? Agora, deixa eu dar licença que eu vou passar lá pro outro lado. Agora aqui, ó, conjunto em moletom, olha. É esse modelo aqui, a calça e a blusa. Quanto que você tá fazendo o conjunto, Cleo? R$ 3,800. R$ 3,800, tá? Várias estampas diferentes, cores nem se fala, então, tá? Repete o preço, por favor. R$ 3,800. R$ 3,800 cruzeiros, tá barato ou não tá? Claro que tá, né? Agora aqui, ó, se quiser peça avulsa também tem. Calça e moletom por R$ 1,999? R$ 1,999. É isso, Cleo? Com faixa, certo, ó. Com detalhe, faixa. R$ 1,999, certo, Belo? E aqui, ó, camiseta, então, nem se fala, tem um monte, R$ 1,500, qualquer uma dessas aqui, certo, Cleo? R$ 1,500. Olha, cores diferentes, tá, ó. Modelo diferente, modelo mais básico. Qualquer uma dessas, R$ 1,500 cruzeiros. Banana, banana, R$ 1,500 cruzeiros, certo? Qualquer uma dessas, R$ 1,500. Calça jeans. Tem infantil também, aqui, olha. Qualquer uma dessas que eu vou mostrar, R$ 2,500, é isso? R$ 2,500. Tem infantil, inclusive, ó. R$ 2,500, R$ 2,500, R$ 2,500, diferentes, com detalhe. R$ 2,500, básico, adulto, essa aqui é adulto, no caso, masculino e feminino, né? Tem também. Qualquer uma dessas que eu tô mostrando, quanto, repete? R$ 2.500. R$ 2.500 cruzeiros, então, venha rápido. CPM Magazine, hoje, sábado, se quiser, pode vir, que eles estão até às 6 da tarde, tá? Domingo não vai abrir essa promoção, vai até sexta-feira. Endereço Avenida Celso Garcia, 165, no Brás. Telefone 291-5826, facilita pagamento se você precisar, certo? CPM Magazine.